Amigos do Grupo Guarani, nesta manhã de segunda-feira, nós estamos aqui no comando da Guarda Municipal, de volta, né, depois da viagem a São Paulo, comandante Jardel Anderson, que traz pra gente o plantão e também, né, esse curso, né, que ele foi realizar na cidade de São Paulo. Jardel, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos da TV Web Guarani. Chico Neto, a satisfação, né, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, segundo o secretário Zé Filho, prefeito Bruno Figueiredo, ter confiado na minha pessoa e ir lá, não é fácil, Chico Neto. Há dois meses eu estava estudando pra fazer esse curso, é, lá, o curso é eliminatório, né, não adianta só você pagar, se você for lá e não cumprir a média do que eles mandam, na prova prática, na prova teórica, você fica reprovado, né, um curso excelente, né, a Propoint é uma das referências no Brasil, quando se trata de formação de instrutores de armamento e tiro, né, profissionais lá de, instrutores da polícia, instrutores da própria Propoint lá, que são, é, profissionais excelentes, aprendi muita coisa, tenho muito a trazer aqui pros meus companheiros, né, trabalhar a nossa base, né, trabalhar tanto a base do tiro de precisão, até o tiro embarcado, o tiro em ambiente confinado, quer dizer, hoje a gente já deu um grande passo, né, pra trabalhar o nosso profissional, Chico Neto, porque nós sabemos que a rua não é brincadeira, a rua, o guarda tem que, que tá bem treinado na hora que sacar a sua arma, é, saber realizar uma abordagem, saber utilizá-la de maneira, de maneira correta, né, graças a Deus a gente conseguiu concluir com êxito e temos muita, muita coisa boa aí pra trazer pros nossos companheiros, já vamos começar um trabalho aqui com eles, né, pra quem, alguns aqui nunca tiveram contato com arma, Chico Neto, a gente já vai começar a trabalhar esse pessoal, né, pra que todos possam, quando chegar essas pistolas, que tá chegando agora, tá próximo, a gente já poder fazer o curso, é, e a nossa guarda começar a trabalhar efetivamente armada, né, com pistola e revólver, viu, Chico Neto? Olha, é, observando até mesmo, é, a título só de manuseio, nós tivemos uma ocorrência no último sábado, por sinal, foi aqui, ao lado da guarda, aqui no Mercado da Carne, pra você ver a importância de você manusear uma arma, tem que saber, né, só qualquer um que pode chegar, pegar e pronto, não, mas, inclusive, até nós temos um vídeo aí, onde que, na verdade, o subtenente Aquino fez essa, essa prisão desse elemento que tentou contra a vida de um marchante aqui, né, mas pra você ver, não ocorreu uma tragédia, por que já deu? Porque o mesmo não soube manusear. Graças a Deus, né, Chico Neto, essa é a nossa grande diferença, eu sempre falo pros meus guardas, o que nos diferencia do bandido é só o treinamento, se você não tiver treinado lá, é, a única coisa que nos diferencia, até porque no armamento, às vezes, até a gente perde, porque nós só podemos utilizar calibre ponto 380, né, o bandido, não, ele não precisa, é, de nada, ele compra a arma que ele quiser, o calibre que ele quiser no Mercado Negro, né, parece, Chico Neto, pelo que eu ouvi falar, ou aconteceu a pan de nega, né, a munição não percutiu, ou então não tinha uma munição na câmara de disparo na hora que ele acionou a tecla do gatilho, né, e o cara ainda falou que ele foi tentar sanar a pane, apertou, foi retendo o carregador, o carregador caiu, nesse momento foi que a população tentou, é, 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 fez a, prendeu ele, né, e chegou o Aquino, subtenente Aquino no apoio, chegou a guarda também, e fizeram a prisão do mesmo, mas pra você ver, né, é um cara que, que não, não sabe manusear de, de, de nenhuma forma o armamento, não é fácil, a gente veio, trouxe muita coisa boa, trouxe muito, muita técnica atualizada, pra gente passar aí pro nosso companheiro, Chico Neto. E o, o plantão, né, da guarda nesse final de semana, Jardel? Chico Neto, nós tivemos um homicídio, né, no sábado, Sandro Barros Pereira, 38 anos, lá no Barra Pajéu, tivemos um achado de cadáver, Luciano Robson Falcão Chaves, é, conhecido como Branquinho, 41 anos, lá na rua, é, Silva Felipe, no Coaçu, foram, teve uma preservação de local de crime, que a guarda deu apoio lá, tivemos um carro recuperado, quatro motos roubadas e duas motos recuperadas, 36 abordagens, seis assaltos, né, oito som alto, seis apoio aos demais órgãos de segurança e dois baleados que deram entrada no hospital, né, apesar dos pesares, um plantão até calmo, né, Chico Neto, você vê que, por mais que a gente tá tentando combater a questão do som alto no final de semana, tá tendo muito som alto, sempre é oito, dez, né, principalmente ali no Beiraçu, de Praia da Lama, é, que a gente tá fazendo esse trabalho em conjunto com a PM, pra tentar, é, dar sossego ali ao cidadão que, é, que mora ali naquelas proximidades, né, você nota que chega lá o paredão, liga o som toda a altura, o cidadão que, ah, muitas vezes, trabalha a semana todinha, não tem um sossego no fim de semana, então, lá só é permitido o som ambiente das barracas, certo, e a gente vem trabalhando pra coibir, é, mas, graças a Deus, relacionados a assaltos, assaltos a motos, assaltos a transeúndes, assaltos ao comércio aqui no centro, diminuiu bastante, Chico Neto. Aí, é o plantão do final de semana, né, a gente, com certeza, queremos nós aqui, é, não está divulgando mais dois homicídios, né, a grande verdade, mas, aconteceu, nós estamos aqui, com certeza, mas, acima de tudo, tivemos uma baixa considerável aí também na questão de homicídios, né? Com certeza, os homicídios diminuíram bastante, né, a gente passou a ter 15, 16 dias sem ter homicídio em Bacajus, mas, infelizmente, é assim mesmo, né, infelizmente, é, você nota que, na maioria dos homicídios, são pessoas que são envolvidas no mundo da criminalidade, né, é, pessoas aí que, que, tá envolvida no mundo do crime e não tem pra onde correr, ou é cadê ou é cemitério, meu amigo, e, infelizmente, é isso, né, e a gente tem que cobrir, a gente tem que mandar, é, é, realizar a matéria, né, Chico Neto? É verdade, e o telefone da guarda, Jardel? O telefone da guarda, 9921-0286, telefone da viatura da guarda, 153, pra, pras demais operadoras, só não, claro, claro, você pode entrar em contato aqui com a base da guarda, através de 3348-1710, Chico Neto. Obrigado, aí o comandante Jardel Anderson, retornando à cidade de Bacajus, depois de um curso lá na capital, né, lá em São Paulo, para ser mais preciso, e, com certeza, é a questão do aprimoramento, da capacitação, que, com certeza, tem a ser repassada para os demais guardas, e, com certeza, quem ganha com isso é, justamente, os órgãos de segurança aqui no município de Bacajus. Foram essas as informações, com imagens de Lucê Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.